E aí, Ivo, tá gostando desse movimento do 13 de manter essa base do time campeão pra o ano que vem? Lembrando que no ano que vem, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Série D e Paraibano. Olha, o time do 13 não é lá, o time que foi campeão, não é lá um grande time em relação ao elenco, né? Mas é sempre bom ter uma base pra começar um trabalho. Agora, claro que precisa de algumas contratações pontuais aí de nível, mais elevado, é claro, porque o 13 vai enfrentar uma Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste não é como o Campeonato do Paraibano. E esse ano, o 13 tem ao seu favor exatamente essa premiação da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Então, quer dizer, vai ter condições de fazer um time mais forte do que fez pra ir a temporada desse ano. E necessário também, né? Porque como o Ivo falou, uma coisa é você disputar o Paraibano, o time realmente deu conta, não à toa foi campeão. Mas outra coisa é uma Copa do Nordeste, é uma Copa do Brasil, uma Série D, viu? Que também não é fácil. Não, e a necessidade de renovar esses calendários no Paraibano também, né? Exato. Porque a gente nunca pode esquecer, temos o hábito, muitos clubes aqui em Paraibano, né? Especialmente os grandes, né? De às vezes deixar o Paraibano de lado, né? O Campeonato Estadual é muito importante porque o Campeonato Estadual é quem garante calendário, meu amigo. Especialmente quem tá na Série D, né? Que vai pra um campeonato que é muito difícil, que não tem garantia nenhuma. Você pode montar um time massa e você não tem garantia de acesso, né? Então, especialmente quem vai disputar uma Série D, é fundamental garantir no Estadual a renovação da Série D para o ano seguinte. Que é o que o Souza faz. Que é o que o Souza tem feito nesses últimos anos. Para garantir o calendário. É o que o Campinense fez por muitos anos, mas deixou de fazer e esse ano tá sem calendário. É o que o 13 deixou de fazer algumas vezes já e esse ano volta a ter esse calendário no segundo semestre. Então, é muito importante realmente ter esse cuidado com o Campeonato Estadual. Valorizar esse que é o primeiro campeonato, né? Então, é a base de todos, né? Então, mas com certeza, Elisa, é necessário o 13 reforçar mais o elenco. Eu acho que é importante você ter uma base, né? Isso é importante. Jogadores que já se conhecem, conhecem o treinador, né? Já que o 13 tá confiando e apostando também na manutenção do trabalho do William de Matia. No entanto, precisa de alguns reforços. Eu acho que vale salientar que o melhor time do Campeonato Paraíba, em termos de desempenho, foi o Souza. O 13 foi o melhor time da final. Isso pra mim é fato. Mas o 13, por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, não ficou de fora da final porque o São Paulo Cristal foi melhor que o 13 no jogo da ida. E teve um gol no jogo da volta que até hoje a equipe do São Paulo questiona, né? Então, acho que o 13 na final foi merecedor do título. Pelo que jogou na final, soube jogar a final, melhor do que o Souza. Mas o 13 já não tinha o melhor time da competição, né? Mas conseguiu o título com méritos e o ótimo trabalho do Di Matia. E também, né? Acho que vale salientar o ótimo trabalho do Joba. Então, eu acho sim, viu, Ivo? Que o Joba, que a gente conhece bem, tá buscando manter, fazer essa manutenção da base. Mas acredito que ele vai trazer reforços importantes. Porque é um cara que entende futebol e deve estar tendo essa leitura similar com o que a gente tá fazendo aqui também. Iago, você falou a questão de... a primeira competição pro 13 vai ser... vai ter que conciliar, né? O Paraibano e a Copa do Brasil. A CBF ontem até divulgou, assim, o calendário, as datas reservadas... Copa do Brasil também, vai pegar também, né? Já temos inclusive data em relação ao Botafogo, viu? É, com relação à Copa do Nordeste, que também começa ali no início, né? Deixa eu ver até ver aqui as datas, né? A Copa do Nordeste é uma fase de grupos, né? São 13 datas, começa no dia 4 de fevereiro. Vai de 4 de fevereiro a 9 de junho. Mas o Parabéns já vai ter começado, né? Exato, mas vai ter uma intercalação ainda, né? Dessas duas competições, provavelmente jogando no meio de semana 1 e fim de semana 2. E isso requer elenco, né? Isso requer elenco. Isso requer elenco pra poder cobrir justamente esses jogos. E aí um outro detalhe, Elisa, aproveitando o ensejo, né? Tá confirmado já pro dia 7, Botafogo e Jacuipense no Almeidão, viu? No Almeidão. É estreia do Botafogo na temporada. Noite, já tem horário. Dia 7 de janeiro. Deve ser à noite, né? Deve ser à noite esse jogo, né? Deixa eu só verificar aqui. 7 de janeiro cai que dia da semana? Cai num domingo, eu acho. Salve engano. Deixa eu ver aqui só pra gente confirmar, mas... Deixa eu ver aqui no calendário. Veio de 2024, só pra gente confirmar aqui. É num domingo. É num domingo, né? Isso. E 14 também, é domingo e domingo. O horário eu não vi ainda, tá? Mas tá confirmado já pra esse dia 7 de janeiro. Então estreia do Botafogo, primeiro jogo da temporada. Já pode pôr no seu calendário, torcedor do Belo. 7 de janeiro. Eu tô procurando aqui também pra gente ver o Souza, né? Quando será o jogo que vai ser contra o ABC. Não, assim, tá... Aliás, tem que ser no dia 7 de janeiro também, né? Aí quem passar joga 14, exato. Isso, falta a gente ver o horário, né? Exato. Falta a gente ver o horário. E no caso, o Souza joga fora. O Souza joga fora. É contra o ABC? O ABC é o mandante. É melhor. Muito bem. Deve ser lá na arena, né? É. No Frasqueirão. No Frasqueirão, isso. No Insal fica difícil pra gente transmitir os dois jogos. Então você passeia um em cada horário, né? Que aí dá pra gente fazer os dois. Nossa, porque o Nassa anunciou no último sábado quem vai comandar a equipe na próxima temporada. O técnico Michel Lima foi o escolhido. Ele tava no Atlético Cearense. Disputou a Série D com o Atlético Cearense. Ali na primeira fase. Terminou na segunda colocação, ficando atrás apenas do ferroviário. Só que na segunda fase foi eliminado pelo Souza. Inclusive o Michel, ele jogou no Souza lá em 2010. Era zagueiro. Então tem uma passagem por um clube paraibano quando era jogador. Ele, além do treinador, né? O Nassa também anunciou o volante Moreilândia. Ele que defendeu o Nassa este ano. Então vai continuar na equipe no ano que vem. E o lateral esquerdo, Kaique. Esse, ele mesmo se anunciou. Colocou lá no Instagram dele. Que vai estar vestindo a camisa do Nassa. Ele tem 30 anos, o Kaique. Já jogou aqui na Paraíba. Já jogou pelo Souza, pelo 13, pelo CSP. Também ele tem passagens pelo Nacional do Amazonas, São Raimundo, o próprio Amazonas. Enfim, e chega aí para reforçar o Nacional de Patos no próximo ano. A gente não conhece tanto o Michel, embora ele é aqui do Ceará, viu? Tem 37 anos. Mas é um técnico que tem uma rodagem aqui no futebol nordestino. E chega algum... Já dá para ter alguma expectativa com relação ao Nassa? O Nassa, infelizmente, esse ano... Não vai jogar D, né? É, não vai jogar D. Tem só o Paraibano para disputar. Vocês acham que, de novo, o Nassa pode vir com a equipe forte? Porque, por mais que não tenha renovado essa vaga na Série D, não fez um ruim estadual o Nacional de Patos, né? Acabou... Acabou caindo naquele jogo com o Botafogo. Naquele jogo com o Botafogo. Nos minutos finais, ali, né? E muito até num espírito meio assim de que já tinha resolvido a parada, né? É. Um vacilo ali, né? Um vacilo ali no final. O Botafogo acabou se aproveitando, né? O gol do Renatinho. Mas o Nacional fez um estadual ok, né? E fez uma Série D muito boa. Foi. Tem isso ainda, né? Uma Série D. Não foi um ano ruim para o Nassa. Eu espero um bom investimento do Nacional, né? Tem tido um apoio importante lá, né? Da cidade, né? Inclusive da prefeitura lá de Patos e tudo mais. Então, foi feita uma série de melhorias, né? No Zé Cavalcani também, nesses últimos anos. Então, tem tido um bom investimento lá em Patos. O esporte acabou não subindo, né? Tinha essa expectativa para ter o clássico, né? Entre Nacional e Esporte lá em Patos. Acabou que o esporte na hora H caiu para o Pombal, né? Surpreendeu, de certo modo. O esporte era favorito. Mas o Pombal foi quem garantiu a subida. Então, acredito que até por não ter o esporte, meio que esse investimento poderia de repente ser dividido, né? Deve ficar tudo com o Nacional, né? Mas, por outro lado, tem a preocupação. Como ele não tem calendário, né? Aí dificulta um pouquinho a contratação. Porque os atletas dão preferência a quem tem um calendário. Exatamente. Pra poder jogar o ano todo. Perfeito. E aí tem um detalhe. Agora, eu tô... Quando a gente começa a ver a movimentação do Campeonato Paraibano desse ano, eu tô esperando um campeonato com um bom nível técnico, tá, Elisa? Eu já tava conversando esse hoje de manhã. Tem alguns equipes com necessidade de investimento, né? Você tem o 13, que vem pra tentar disputar o título de novo. E que vai jogar a Série D. Então, tem uma expectativa boa de investimento, né? Em relação ao 13. Você tem o Souza, que sempre tem sido muito regular e que, mais uma vez, deve vir com um bom investimento. Tá com o calendário. Começou o primeiro e que... E que dá sempre pra... Sempre não, mas... Formação da equipe. Desses últimos anos, dá pra colocar o Souza sempre brigando pelo título. Sempre brigando pelo título. Pelo título mesmo. Tem que colocar o Souza nesse patamar, sim. Aí você tem essa incógnita em relação ao Campinense, né? Mas não dá pra descartar. Você tem o Serra Branca, que tá chegando com um investimento alto. A gente tem... Que vai brigar forte pra chegar num ACM pra pegar uma vaga aí. Vai pegar uma série B. É um projeto bem. Tem o São Paulo Cristal, que tem tido um crescimento. Tá sempre ali trabalhando bem. Tem o retorno do Atlético de Cajazeiras. E o Atlético voltou a ter aquele grupo de apoio que, alguns anos atrás, fez um Atlético forte, que competiu, que foi pra semifinal. E, obviamente, tem o Botafogo, né? Que quer voltar a ser campeão. É o clube de maior investimento, né? É o clube, hoje, de maior poderio financeiro da Paraíba. Hoje não. Já há alguns anos, né? E que tá há alguns anos sem vencer o Paraibano e que tem se atrapalhado com o Paraibano. O Paraibano tem sido um problema pro Botafogo. Né? Então, com certeza, o Botafogo deve vir com investimento alto. Esse é um discurso muito forte da diretora do Botafogo no sentido de dizer, olha, não, esse ano a gente precisa vencer o Paraibano. Então, é uma obrigação pro Botafogo buscar esse título do estadual. Então, eu tô esperando, realmente, um campeonato paraibano bem disputado na próxima temporada, porque a gente tá vendo essa movimentação, né? E aí, claro, tem os outros times correndo por fora. O próprio Pombal. O Pombal, obviamente, vem pra uma disputa de manutenção. De permanecer, né? E que não será fácil. Porque quando a gente fala aqui de quatro, cinco times desses, que interesses seriam times pra estar na parte de baixo da tabela e que estão com investimento interessante, a briga lá embaixo também vai ser dura, viu? Ó, ainda lá no Sertão, o Souza anunciou o goleiro Bruno Fuso. É ele que tem 35 anos, estava no Seob do Mato Grosso, disputando a Série D. Ele já jogou a Série A pelo Atlético Mineiro, tem passagens pelo Náutico, pela Ponte Preta e chega pra reforçar o Dino no próximo ano. Uma hora vinha...